29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, salve rapaziada. Quatro e meia da manhã, onde que eu tô? Na loja do GFM. Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço pra todo mundo. Hora de iniciar mais um videozinho pro canal. Pode olhar pra quem não conhece o nosso site aí, ó. www.lojagfm.com.br Ou o Instagram da loja Arroba loja GFM, lá. Tá aí o telefone do PH GFM 002. Se quiser fazer compra, já manda mensagem direto pra ele aí. Rapaziada, da notícia pra vocês aqui, sabe, já sai o resultado aí da nossa moto, da ação. Aumentei o valor do Pix, já falei em alguns vídeos aqui. Porque tem muita gente precisando cascai. Então agora é CG 160 0KM ou 15K no Pix. É isso mesmo. Por apenas 6,99. Um número, 10 números, 30 reais. 20 números, 50 reais. E 100 números, 100 reais. Sai apenas 1 realzinho cada número. CG 160 0KM ou 15K no Pix. Falou, galera? E a próxima da ação tá aí, ó. Sinal de semana aí, vamos num evento em João Pinheiro. Da Estilo Dub. Fomos convidados aí. Aí se liga. Deixa eu fechar essa janelinha. Aqui pra não esquecer. Tô esperando o síndrome ali. Ia pegar o caminhão, nós ia topar na barraca, no posto. Esqueceu a chave na casa dele. Complicou. E aí, olha quem tá aí. Jogadão, sem para-choque. Pneu pôcou, estourou, arrancou o para-choque. Arrancou meu adesivo. E arrancou essa lanterna traseira mais uma vez. Lanterna tem que fabricar de ferro, cara. Então, galera. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da ação da nossa moto. Só até sábado agora, dia 13. É, às sete e meia da noite pra comprar. O resultado já sai oito e meia da noite. Pela Loteria Federal. Na hora que você compra, na plataforma tem a opção lá, consultar seus números. Você já consegue consultar seus números. E a próxima da ação é essa aí. Olha aí que bonequinha. Uma rotada de som. Pode ser sua. Se liga, cara. Olha, suspensão A, rodas A18 novas. Toda no LED. Eita, carrão doido. Ah, agora eu entendi. É. Qual que é o doido? Qual que é o doido? Qual que é o doido? Se liga. Vamos se jogar. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Hoje o rolezinho do vídeo vai ser na fardinha. E se prepara. Porque sexta agora é dia 12 e vai sair essa boneca pra vocês aí, baratinha. Eita, carrinho doido. Voltando ao assunto. Um abraço pro galera. O Lobin, né, que deu pra nós o chuveirinho. Lobin deu pra nós? Será que vai ir? Mas ele vai dar uma parada não. Vamos, só vai. Você levanta o bico, desliga e acelera aí a Iada de lâmpada aí. Marco Juno. O Marco Juno parece o Espetovil de Ganga. O nariz do bicho é desse tamanho sim, ó. O Xenon dos nomes também, o 001. O Xenon é ninguém não. O capô. Nossa, tô pesado também, gente. Ah, foi aí pra ir atrás na Muriçoca. Olha aí o que que deu. Foi pior, apesar de eu desfilando. Eita, desgrama. E eu vou botar a meia do ET que pensei que nós é doido. E eu do Rec. É lá do Mike Pinturas. Se eu fazer isso aí, eu tomo a direção do carro. Não, seu menino. Você se controla que nós vai passar na Brits, viu, cara? Você se controla. Bota o teu carro na pista, pra eles não veem eu, doido. Eu vou lá comigo, se ciclonizar. Eu já falei pra não andar errado. Você só vai colocando... Vai ligar o letreiro? Você vai pensar que é ônibus? Não. E eu levantei a fatura, eu vou botar a pista com ele. Meu Deus. Ó, o cara tá andando de 25, galera, ó. Vai passar a média hoje doida do Brasil. Não ganhei dessa velocidade, não, não duvido. E, pô, é que o cara falou pra nós que os bota tava ali, só não fala. Falou... Falou que tava parando. É. Quando é assim, ainda tava dentro do posto, igual toda vez, nós vias. Os Zipê, velho. Os Zipê, tá doido aqui, ó aí. Bonito, hein? É, por que que as... Pisa pesada. Nós pediram em gostar do outro aqui, ó, desse lado de cá, ó. Filma aqui pra você ver. Olha aí, filmeza aí pra você ver. Olha aí no meio. Tá encostado mesmo, né? Ai, que coisa lenta. Passa a delícia, os quartos. Que isso? É que esse cara aqui tá com a... Certeza. Pufa do Zezé. Passa a camisa, os meninos. Eles não tão entendendo, não. Vê, pessoal. Ah, todo mundo tá assistindo esse vídeo aqui também. Já deu uma bufinha, só. Certeza. Não, só mais. Do jeito que você solta, parece uma... A rede esboa, tá abrata, tá doendo. Filho, câncer. Dá pra tu morrer, meu velho. Aí. Por todas as estadas. Tá longe aqui, trem, velho. Não, é mesmo, hein. Nossa. Era mais fácil até alcançar da alguém. Ó, não vai embora não, seu trem, ó. Vai fazer viagem com nós. Não, vai. Você cai fora do grupo, eu não quero dizer não. Pronto. O peito saiu do grupo. Aí, ó. Sai pra lá também, se... Blup, blup, blup. É. Aí, aí, destrói. Pula lá do... Arrancou a roda, velho. Será que você tá fazendo de ajuda? Da toro, hein. É, dela tá com o macaco lá. Quebrou foi a bandeira. Não tem o que fazer. Olha o buraco aí, secou. Aí. Aqui, ó, assassino, ó. Assassino de chafé. Puta. Pasqui devagar, todo dia os caralho. Tô me xingando rádio. Novinha e enchei, pasqui, ó. É igual que é 16 inch, aí tá gravado. Ó, o Zip Pei tá doido, né? É, é mesmo, é mesmo, é mosaico, ó. Lá não ficou, hein. Pode ir. É, meu Deus. Xa lá, malala, xa lá lá. Eu boto, eu boto. Ele veio de bota, né? Não saca, assim. Depois da empresa, ele falou, né? Foi depois? Não entendi, foi na frente. Sete anos depois. Eita! Aí você vai lá e passa um capanema, né, velho? Ó. Hahahaha. Hahahaha. Peraí. 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 Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você vai quebrar a vordinha todinha. Peraí, peraí. Todo dia eu passo aqui devagarzinho, velho. Eu tô, velho. Aí, eu não é, não? Você sai pra lá, a cabeça tá ruim. É. Ô, velho. Eu tava fazendo as contas que você tomou uma taca do 11, triste, carregado. Mas ele tá aí, pulizando tudo. E hora de acidente. E como é que eu tô caçando o volante? Hahahaha. Não. É, mas tem umas que é alinhada, velho. Você esqueceu que você tem que abrir janela? Aí, ó. Hahahaha. Eita, desgrana. Olha o carro doido aí, ó. Olha. A empresa tá quebrando. A FH Prata vai, vai, saiu do grupo. Por isso que ele não deu moral, né, na frente. É o quê? Por isso que ele não deu moral. Por quê? A pressa entrada, o barco aí. Ah, dinossauro. Será que é os Estados Unidos, né, os Estados Unidos? Eu sou, até contou o vídeo. É portagem errada, velho. É o que acontece de vez em quando. Os caras tentam fazer carregamento da... im Kirby de La Braga ica então вам dinossauro ser bom porque você tem que ir pra Isidro. Man tahoe Então o que é? Tchau. Tchau o quê? ús Está vindo outro município aqui, será que é a lada da rua mais rápida? Está sem deparar atrás de nós aí também. É não? O que foi Gustavo? Estou esperando alguém ir ao ponto para passar as voltas ali. A pista está fechada? Está na pista. Meu Deus, a pista está fechada galera. Não cabe dentro dessa Ford não. E eu cheio de entrega o padre. Fritou. Me deram a ser um peixe. Escutando um canindete. Canindete do Ceará. O que você não reporta para nós? E aí o irmão caminhãozeiro, cadê? Está vindo lá. Amor de sério. Meu Deus. Azulzona, doido. Está vendo, doido? Vai ficar dando errado? É, essa aí é a essência. Olha lá. Olha lá. O chaveiro. No causa para a base e o chaveiro com o Chebinha dentro da carreira. Foi o Chebinha não. Eu disse que foi o Luvinho. Fala rapaziada. Vou com o GFM001 finalizar mais um videozinho para o canal. Estamos dando grau aqui na bodega. Se liga. Amanhã em João Pinheiro, Minas Gerais. Evento da Estilo Dub. E ela vai tocar, hein? E se prepara que ela saiu na ação, hein? Vai sair agora sábado. Falou, galera? Dia 13 do 8. E para finalizar a nossa moto, 15 mil reais no Pix. Finaliza agora dia 13, às 7 e meia da noite. E o resultado já saiu 8 e meia da noite para vocês. Moto 15K no Pix. Leve para vocês em qualquer lugar do Brasil. O link está na descrição do vídeo. Falou, galera? Para vocês não acompanhando o meu Instagram. De acordo lá nesse arroba. BocãoGFM001. Falou, galera? Então é isso aí. Se prepara que vem pedrada, hein? Falou, minha turma? Tamo junto aí. Agradeço a todo mundo que tenha ouvido esse videozinho, hein? Até o final, papai de céu. Posso abençoar cada um. E até o próximo vídeo. É nóis. Au!